O Neymar tava de pistola no treino? Porra, Cris, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma, calma, calma. Antes de ontem, saiu essa foto do Neymar ali, ó. Eliminar 20 quilos de fezes em uma hora. Acaba com o estômago alto e barriga. O Neymar tava gordo antes de ontem. Hoje, ele tá até com a entradinha aqui, ó. Tá magro, tá fino. Aí foi o que a gente falou lá, saiu no canal de corte lá. Ele não estava gordo, ele estava estufado. Gases, Lufthal. Alguém comprou uma mensagem. Eu, pra vocês terem uma noção. Você pretende voltar a fazer o react do mendigo do Neymar? Eu peito muito porque eu sou inchado, pô. Eu tô inchado. Eu faço de vez em quando. Eu vou até pedir a dieta do Neymar, mano. O que ele fez de ontem pra hoje. Eu peito muito na live porque eu tenho muito ar. Eu tô com gases, ô Cris. Ô Cris, eu tô com... Eu juro. Eu tô parecendo um... Eu tô parecendo um balão da novela da Globo lá do São Jorge. Qual que era a novela do São Jorge, amor? Da Turquia. Salve Jorge. Lá da Capadócia. Eu tô parecendo um balão. Salve Jorge. E aí é o seguinte. Aí o Neymar postou a foto hoje, né? Ele postou a foto hoje. Ué. Ele postou. Ué. Ué. Eu vou postar essa foto aí no dia. Eu vou postar essa foto hoje. Eu hoje. Esse aí é o adulto, né, hein, porra? Porra. Só se um carro me atropelar e levar minha barriga junto, porra. Ó, o Neymar postou a foto. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Caralho, ele tá muito gostoso. Quer dizer... Ele tá muito magro. Ó. Ele postou essa foto. O que que é isso daí que ele tá usando, Neymar? É pra... Deixar a coluna ereta? É. É, gente? É. É sutil, é masculino. Ué. E o Mbappé riu pra caralho, né? O Mbappé adora dar risada. Duas coisas que o Mbappé adora. Dar risada e forçar pra sair. Duas coisas que ele adora. Aí riu pra caralho. Deu 67 mil likes, né? Deu aqui a... Foi caçar os likezinho dele, né? Na foto do Neymar. Caralho, o comentário do Mbappé, mano. Tem 67 mil likes. Só que, porra. O que que ficou claro aqui na foto? O que que ficou claro? Pô, o Neymar é de pau duro, porra. É pra contar a quantidade de quilômetros que ele se movimentou. É um pedômetro. Caralho. Tirou a foto de porra. Inacreditável, porra. Olha isso aqui. Aqui. Caralho, mas já não rola no Neymar. Aí o que eu falo, cara. Qual que é a parada? Às vezes a galera fala, pô, o Tite. Ai, que o Tite é paneleiro. Ai, que o Tite... Mas ele tem... A galera dele tá fechada, porra. Por exemplo, hoje no treino, teve uma roda de capoeira. O Neymar levou o berimbau na calça. Tá ligado? Pra geral ficar como? Unido antes de um Brasil-Argentina. Entendeu? Porra, pra geral ficar... Caralho. Todo mundo junto. Entendeu? E vou te falar um negócio. Ele postou aqui nos stories. Ele postou aqui nos stories. Ele tava treinando o pênalti. Tá ligado? Com o Everson e com o Everton. E ele não perdeu um. Por quê? Porque o olho do Neymar tá olhando pra um lado, a pica tá olhada pro outro e ele bate no meio. O goleiro fala, caralho, pra onde que vai o pênalti do Neymar? Se a pica tá apontada pra direita e ele tá olhando pra esquerda. Fica... Tá ligado? A piroca tá dando seta. Será que tá dando seta porque ele vai bater aqui? A piroca tá dando seta pra esquerda. Ele vai bater na esquerda? Ou ele... Tá ligado? É a tática, porra. Olha a teorinha dele. Agora que a gente foi descobrir, ele não perde pênalti, porque ele bate pênalti pau duro, porra. E o goleiro fica assim, caralho, que porra é aquela, macho? Ih, que porra é essa? Pode entrar animal no campo, porque ele tá com um, porra, um cachorro salsicha na cueca, né? E aí, ele... E ele vai... Por isso que ele vai naquela tranquilidade, porra. Ele só dá o toquinho porque o goleiro acha que ele tá dando seta pra onde ele vai bater, e aí ele fala, caralho, vai bater aqui. Ó, olha o Everton, como é que ele caiu. Ele cai assim, ó, tipo, ai, caralho, ele tava dando seta pra lá. Ele tava indicando que ia bater lá, mas ele não bateu lá, tá ligado? É só o pau apontado, entendeu? É foda, é foda. E aí, ou seja, não estava... No fim das contas, depois de tudo que a gente falou, não estava gordo. Gordo estou eu. Isso também. Não que precise, né? Não que precise de nenhum tipo de foto, né? Pra provar, né? Olha a parada. Qual que é a parada? Eu tenho uma vontade, eu tenho uma... Eu tenho uma... Um desejo. Que é que o Neymar me siga no Instagram. Ah, Neymar me segue, Neymar me segue, Neymar me segue. E ele respondeu uma foto, um story meu. Então, às vezes, eu mando um story pra ele, e ele responde. Só que, às vezes, eu dou graças a Deus que aparece isso aqui pra mim, ó. Os comentários dessa publicação foram limitados. Porque, por exemplo, ó. Mbappé tá rindo. Vinícius Júnior tá rindo. Marcelo rindo. O David Brasil. Cadê seu barriga? Tipo assim. Aí, eu vou chegar e eu vou comentar. Teu pau tá dando seta. Tá ligado? Ô, Cris, eu vou comentar teu pau tá dando seta. Alguém se levou um praio. Neymar, e você está dando seta? Fala cartão, nove meses. Tá ligado, essa é a parada. Então, às vezes, é melhor. Se precisar de algo, só chegar junto. Mentira. Valeu, Peter. Não consigo nada. Não seguiu. Não brinca comigo. Então, assim, eu fico feliz. Porque aqui comenta a família. Ó o Tiago Leifert, ó. Ó lá. O Tiago Leifert, o Titi, o Fred, hahaha. Eu sabia. Eu ia comentar essa porra. Tá dando certo. Você tá dando certo. Eu ia comentar. Cadê o seu barrigal? Caralho, para, cara. Tem capoeira mesmo. Mentira. Sigam ele. Sigam ele. Sigam ele. Comenta. Comenta, por favor. Que isso, cara? Bebam me seguiu. Que isso? Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Para de pressão aqui, ó. Para de pressão. Pô. Pô, senta. Pô. Vem aqui. Pô. 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 Que isso, cara? Que isso? Ana Beatriz. Vem. Fala quantos batimentos aqui. Que isso? Virou água. Virou água aqui, computador. Passando mal. Meu Deus do céu, cara. 140 batimentos. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Brinquei errado agora. Pera. Eu tenho que comentar, seu pau tá dando certo. Galera, eu tenho que comentar. Não vou comentar, seu pau. Não vou comentar. Seu pau é foda, né? Neymar. Bota Dick's in-Din. Dick's in-Din. Alguém, alguém, alguém. Alguém, alguém. Calma. Ai, cara, tô muito suado, cara. Preciso tomar banho. Ai, caralho, sou muito gordo. Muito suado. E isso, cara? Caralho, nervoso, meu Deus. Ah, quero fechar a laxa. Ai, quero chorar. Meu Deus, que isso, cara? Meu Deus do céu, tô muito nervoso, caralho. Que isso, cara? Cara, tô gravando. Caralho, faz tomar no cu, Cris. Pelo amor de Deus. Não consigo pensar, pera. Calma. Sim. Eu não consigo comentar. Eu consigo, sim. Ai, caralho. Pelo amor de Jesus Cristo. Que isso, cara? Calma aí, gente. Pô, eu não tô zoando. Que isso, cara? Ai, quebrou. Que isso, 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 que eu tô passando mal, tô falando sério, não tô legal. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Vai, comenta logo. Sempre seguindo as regras do Detran. Dando seta. Ele tá... Ele com esse cabelo tá a cara do TecnoChim. Tá dando certo pra direita ou tô dando certo? Tá dando certo pra esquerda. Não sei mais direito e esquerda. Esquerda? Dando certo pra esquerda. Ele me deu um follow. Isso, caralho. Cara, eu tô passando mal. Pelo amor de Deus. Direita e esquerda. Não sei mais, gente. Meu Deus. Cara, eu quero fechar a live. Quero ir embora. Ai, cara, que... Meu Deus do céu, gente. Que isso, cara? Não tem como, cara. Que isso, cara? Sou eu, pô. Ex-gordinho. Que isso, que isso, que isso. Neymar, que isso? Que isso? Caralho, tô passando mal. Meu Deus do céu. Amor. Amor, pega a barra de chocolate. Me dá um chocolatinho. Pega a barra de chocolate. Pega um chocolatinho pra mim. Pega um chocolatinho pra mim, amor. Tô passando mal. Pega um chocolatinho pra mim. Por favor. Pô, eu te imploro. Falei que eu sou aquela parte de... Por favor, pega um chocolatinho pra mim. Por favor, tô muito... Tô muito nervoso. Pega um chocolatinho pra mim, cara. Corre lá. Ai, meu Deus. Ele tá passando mal de verdade, velho. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Tô morrendo, tô morrendo. Cara, vou morrer ao vivo. Vou ficar muito famoso, amor. Você vai pegar uma herança. Ai, vou me levar... Eles querem meu fim. Em vez de buscar o pão gel. Ai, meu Deus do céu. Meu Jesus Cristo, cara. Tô passando mal. Caralho, vai tomar no cu. Amor, me dá um chocolate. Quê? Pô, me dá um chocolate. Pelo amor de Deus. Me dá barra. Não, não. Não faz isso, cara. Aí, aí, aí. Lá da frente, aí. Pô, tá de sacanagem? Brincadeira errada do caralho. Sumiu. Pô, pior que hoje, antes da live, eu falei com vocês. Pô, vou seguir o espaço do menino, né? Vou emagrecer 20 quilos em um dia. E aí, eu falei assim, Ana Beatriz, me dá um chocolatezinho. Me dá um chocolatezinho. Ai, meu Deus. Vocês acham que eu tô de sacanagem que eu pedi chocolate, né? São muitas verificadas que comentam, né? Ele tá vendo a live. Vou... Muitas meninas respondem. Cala aí, mozão. Amor, se muitas meninas respondessem esse meu story no Instagram, você ficaria feliz? Não. Tudo bem ou não, né? Cadê? Cadê? Ah, sim. O meu tá lá embaixo, né? São muitos caras famosos. Pode ser essa merda não, caralho? Ó o Pedrinho. Ai, tô mais calmo agora. Comi um chocolatinho. Eu falei pra Ana Beatriz assim, amor? Mas então, Jat, é 29 minutos mesmo? Ele já seguiu ele já, porra. Vê o resto? Ou pode? Vamos ver outro, porra. Olha a bitch! Olha a bitch! Tem o resto? Olha a bitch! Ele dá um follow ou não? Não dá não? Você tem cago de sair. Ah, ela precisa, amor. Tipo assim, ela queria falar assim, você não já tá gordo o suficiente? Mas ela falou, ai, amor, você acabou de comer. Aí eu falei assim, as notificações, não dá, né? Agora que vai todo mundo... Aqui, 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 aqui. Galera tá curtindo. Olha que o caralho. Ela falou assim, ai, amor. Aqui! É direita? Ai! Eu não consigo clicar, cara. Olha lá. Ai, caralho. Não é direita, é esquerda. Ele tá assim. A parada tá na... A pistola tá dando seta pra esquerda, porra, não? Não é direita. Não é direita, pô. Ele tá de frente? Não, mano. Mas é... É a esquerda dele? É a direita dele. Não, é direita dele, mano. Não, mano. Fred, o caralho. Pode tomar no cu, Fred. Calma aí, ele tá assim. A parada tá dando seta aqui pro símbolo da Nike. O rabo do Goku aqui. Não é? É a esquerda, porra. Não é? É a esquerda, cara. É a direita, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que lado que tá agora? Mas é o dele. Agora, aqui. A do lado direito. Ah, tá. É que você acha que... É a esquerda dele. Tá achando que ele é o Kid Bengala também, né, filho? Não. É aquele amendoizinho que tá virado pro outro lado ali, mano. Não, 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 não. É assim, porra. Nada a ver. Vamos desenhar. Tá pro outro lado. Isso aí que você tá vendo é só o efeito da calça, caralho. Não, não, não. O braço do neném... Aí tu tá aumentando o pau do Neymar. O braço do neném... Negativo. O braço do neném tá vindo aqui, ó. Aqui. Tá tudo louco. Não tô, cara. Tu tá... Tu tá, caralho. O braço do neném tá vindo aqui quase pegando no símbolo da Nike aqui, porra. É pra esquerda, porra. Caralho, não existe um pau desse tamanho aí, não, mano. O Casimiro tem... Claro que existe, porra. Não, não existe. Existe, porra. Existe. Existe, existe. Isso aí é a inversão da Globo. Quase pegando aqui assim. Moleque, nem quando eu era menor que eu colocava a meira dentro da cueca pra ir pra escola não ficava desse tamanho, filho. Ah, porra. Chate, esquerda. Não é esquerda. Vai escutar bala no travessão. Porra. Pera aí. Caralho. Mordei a língua. Toma nem... Cara. Olha, eu falei assim, amor. Só me dá um pedacinho, só. Vamos discutindo sobre o pau do Neymar, não é? Vamos discutindo sobre o pau do Neymar. Por um docinho. Ela falou, tá bom. Aí me deu. Agora acabou. Combi a barra inteira. Neymar, se eu morrer. Se eu morrer, amor. Morri. Aí tu vai cuidar das minhas redes sociais. Aí tu vai postar uma foto maneira minha. Morreu. Casimiro morreu. Gordo... Achei que ele tava falando de mim. Caralho, que susto. Você viu? Olha lá. Olha lá o cara falando de mim já. Olha lá. Eu achei que fosse de mim. Você viu como é que é, velho? Do desespero. Gordo. Já falei que... Caralho. Os caras já vieram aqui. Calma aí, gente. Porra, muita gente comentou sua foto, hein, Neymar. Porra. Aqui. Puta que pariu. Tá na chuva. Chuva, chuva, chuva de álcool. Chuva de álcool. Porra. Chuva de álcool. Ó. Tem alguma coisa errada. Se for direito, o negócio é o amendoim em cima do puff. Se for direita... Neymar. Não existe esse... Amendoizinho em cima do puff. Não existe, velho. Esquerda. Braço de neném. Tu é, Jato? Aí você defende agora o Neymar aí. Se for pra direita... Tô falando a direita dele. Ele, ó. Ele. Neymar. Neymar. Aí o que que acontece? Tá dando seta pra... O símbolo da Nike. Esquerda. Braço de neném. Se ele tiver dando símbolo pro escudo da CBF... É... Amendoim em cima do puff. É pra direita. É pra direita essa porra. Dá pra ver ali, ó. Então, amendoim em cima do puff. Muito pequenininho. Dá pra manjar direitinho ali, pô. Tu viajou. Muito pequenininho. Eu acho que... Não é pequenininho, não é? É. Não é não? Não é? Tá bom, pô. Ainda mais que dá impulso pra ele correr, pô. Eu acho que é granão. Ah, ele não é pequenininho. Ele tá ótimo, pô. Fala isso não. Morri. Vamos de novo aqui, ó, tomar. Se eu morrer... Aí tu postou uma foto. Em memória do grande namorado. Pô, tu vai mexer a bola, né? Pô, morto? Em memória do grande namorado. Grande amigo. Grande gordo. Casemiro. Ô, Neymar, tu comentaria na minha foto? Claro. Vai ter um negocinho, tipo assim... Saudades desse moleque. Ô, tempo bom. Que ele comentava minhas fotos. Porra. Às vezes, cara. Só tem uma resposta do Neymar. Puta que pariu. Só uma pessoa respondeu... O sanduíche do burger aqui, meu. Caralho, mania. Vai tomar no cu. É brincadeira, cara. É brincadeira. Pô, bacana. É brincadeira, cara. É brincadeira. Eu não vi. Porra. Porra, bacana. Mas é... Eu vi errado. Eu vi completamente errado. Foi totalmente nada a ver. Não vi nada. Nada. Não vai voltar a live, amor. Eu cliquei num jogador do Santos da base. Era um moleque promissor, jogou com o Neymar. Não precisa voltar a live. Não tem por que voltar a live. Não tem por que voltar a live. Era uma... Era uma... Era uma... Era uma... Uma amiga do Neymar, pô. Amiga. Desculpa. Desculpa, eu mexi com a amiga do Neymar. Uma amiga dele, cara. Comentou. Eu não vou mexer nada. Eu só tô vendo se ele tá se relacionando com uma menina direita, cara. Tô preocupado. Eu tô preocupado com ele, pô. Oxi. Esse é um amigo agora no Instagram, porra. Ele é grande, não. Ele é o nosso menino. Ele é o nosso menino. Não é assim, ele é grande. Ele é o nosso menino. A gente tem que ficar de olho em rede social, criançada. Em rede social é um perigo. Tem muitas... Tem muitas pessoas que querem o mal do Neymar. E a gente vai tá aqui. De olho. Sempre. Estamos fiscalizando aquelas que querem... Caralho. Sacar o mal do Neymar. Personal, amor. Personal, ó. Eu tô precisando de um personal. De um profissional personal trainer. Pode ser mulher, pode ser homem, Ana Beatriz. A gente não escolhe profissionalismo. Anota aí. Rafa V.Personal. Vamos fazer uma pesquisa de preço. Às vezes é um serviço de qualidade. Oxi. Não. Que vez do seu. Aí, tá vendo? Complicou. Complicou legal. Caralho. Caralho. Acabou a live. Vai ver se é ou nenhum. A gente vai emagrecer junto. Junto, ó. Acabou. Cortei o chocolate. Acabou o chocolate. Não tem mais chocolate. Cara, tu tá... Piorou que tava ruim. Piorou. 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 Eu não vou ficar aqui expondo ele, né? Não vou ficar aqui expondo, né? Ai, cara. Que legal, cara. Vou comentar em fotos antigas dele. Ele saiu e comentou com o Echo. Porra, caralho. Puta que pariu. Caralho. Meu Deus. Ele vai me bloquear. Para, filha da puta. Parei. Vou parar, vou parar, vou parar. Vou parar, vou parar. Vou parar. Parei, parei. 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 Parei, parei. Agora parei. Não. Ai, cara. Que nervoso. Meu Deus, velho. Que isso, gente? É o menino Ney, né? Caralho, velho. Puta que pariu. Nossa senhora. Mamaril Neymar? Para, cara. Tá indo. Que isso, cara? Vocês estão comprando as mesmas coisas, cara. Estão me deixando encaburrado. Que bobagem. Vai tomar um follow? Não, vou não, vou não, vou não, vou não. Vou não, vou não. Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar. Vou parar. Já parou, pa. Se ele me desse um follow, ia ser o maior historião, né? Tipo assim. O dia que o Neymar me seguiu por uma hora. Ele me seguiu. Eu toquei o zaralho. Ele já me deu um follow. F5? Vai melhor vir por aqui. O que ele respondeu? Ele me deu um follow. Ai, ele me deu um follow. Ai. Não deu, não. Ele me deu. Ai. Não deu, não, não deu, não. F5 de que, gente? Ai, não me lembro, cara. Se ele me deu um follow, eu vou ficar muito triste. Ih, olá, mané, deu um follow. F5 de que, Cris? Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Não quero, não brinca, não faz. Não faz isso. Caralho, Drizzy. Hum, não é também, mano. Não, não falo não, Neymar, por favor, Neymar, Neymar. Neymar, não falo. Não me deu um follow, Neymar. Caralho, deu um follow nele, Neymar. Você é mais de cuecão, velho, porra. Apaga, 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 apaga. Apaga, apaga tudo. Apaga, apaga, apaga. Apaga o comentário da cueca. Apaga, apaga, apaga. Caralho, que vacilo, mané. Apaga, 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 apaga. Apaga tudo, apaga. Apaga, apaga. Caralho, cadê o mesmo, mané? Apaga. Tá lá embaixo, meu. Meu Deus do céu. Ah, não. Ai. Eu perdi tudo, cara, pela ganância. Pela ganância. Eu não vou apagar, não, não vou apagar, não. É a única prova de que ele me seguiu. O Neymar me seguiu. Meu Deus. Não vou apagar, não. Vou apagar, não. Não vou apagar, não. Não vou apagar, não. Neymar. O que é isso? Ele não tá nem mais vendo na live. Obrigado. Acabou. F5, F5. Me deu o follow. Mano, sabe o que pode ter sido? O Chris que pegou o celular dele, deu o follow e depois o Neymar tirou. Será, mano? Por que, mano? Pô, por que ele ia fazer isso, velho? Tem salada. Que vacilo, velho. Alguém escorregou? Valeu pelo Prime Aid, Joe. Fala, rato. Tenho uma alface pra mim. Nove meses com você. Tu de quarentena e você me aliviando como sempre. Sucesso sempre pra você. Tu é foda. Porra. O Chris Gatman? Foi o Chris? Será que foi o Chris que seguiu ele? É, então. É isso que eu falei. Tipo, o Chris deve ter pego o celular do Neymar e deu o follow. Ele tá curtindo as fotos do Chris. Acabou a live. Não quero mais. Ai, cara. Caralho, eu ia ficar muito triste, mano. Imagina. Mano, ele tá triste. Dá pra ver. Porque aí é pior, mano. Aí você sabe que o cara te conhece e o cara não quer te seguir, tá ligado? Porque aí o cara não te conhece e o cara não quer te seguir. Caralho, ele tá muito triste, gente. Vamos fazer um combinado. Você não se comportou. Pô, cara. É foda, cara. Como é que eu não me comportei, Chris? Até chorei, cara. Me emocionei. Caralho, deu o follow mesmo, né? Você me diz, Chris. Você me diz. Você me diz. Você me diz. Você me diz. Só não vou raspar o cabelo. Pede desculpa. Vou pedir desculpa. Vou fazer um pedido. Ah, ele seguiu de volta. Tô vendo aqui. Vou fazer uma... Vou fazer um... Vou fazer uma dança do TikTok em forma de pedido de desculpa. Neymar da Silva Santos Júnior. Tem que fazer meio que um TikTok, né? Tá ligado? No meio do... Caralho. No meio do pedido de desculpa. Neymar da Silva Santos Júnior. Tem uma Glock esperando por mim. M4 gritando, meu. Eu estou vindo aqui do fundo do meu coração para te pedir desculpas. Tô no limite, né, Beatriz? Só nisso que eu fiz aqui na cadeira eu tô esbaforido, pô. Parece que eu corrijo uma maratona. Não, tô de sacanagem. Sacanagem. Ai, meu olho! Vamos juntos, vamos! Pra frente, Brasil! Brasil! Salve a seleção! Caralho! Puta que pariu! Chegou de novo, Dezzy! Meu Deus! Chegou de novo, Dezzy! Filho da puta, velho! Caralho, não consigo. Não consigo respirar! Beatriz! Como é? O médico receitou chocolate! Me traz o chocolate! Ué, ele falou que tinha acabado o chocolate, pô! Médico no chat que eu vi ali! Chocolate! Médico no chat! Chocolatezinho, tá não! Pedacinho de pizza! Tem um pedacinho de pizza? Tem pedacinho de pizza, professor? Ai! Cara, eu vou parar! Não vou comentar mais nenhuma foto! Não, fica quieto, Cazê! E agora, cara? Será que eu posso comentar as fotos dele assim? Eu vou comentar! Vai perder, Cazê! Mas se ele não botar uma foto de cueca, eu não vou reagir a uma foto de cueca dele, cara? Vai ter que fazer mais fotos de desculpa! Pô, vamos começar a fazer dancinha de TikTok, cara? Alguém reescorregou o braio! Não vou, não vou, vamos comportar, vamos comportar! Daqui a pouco, pego o VIP, hein? Aí sim, mês que vem! Não vou comentar! Não vou comentar! Quem quiser me seguir... Pô, inclusive hoje, né? Pô, os caras falaram que eu participei da casa de papel, pô, sacanagem do caralho, né? Não parece comigo essa porra! Parece? Olha o bicho! Olha o bicho! Olha o bicho! Pelo amor de Deus! Salve de fim, saudade do nosso cabeça de arrombar navio! Esse número aqui, 88, é mágico pra mim! Saudade era! Pelo amor de Deus! Sério, vocês acham que esse cara parece comigo mesmo, cara? De coração! Parece pra caralho! Alguém escorregou! É porque assim, tem um cara já... Nasceu! Nesse... Qual o nome? Negou! Cadê? Nesse cobra cai que parece comigo, tá vendo? Ô, Rainhão! Parece, parece... Parece não, mano! Parece, parece é gordo, pô! Gordo parece comigo! É porque o outro não tem queixo, o casal tem queixo! Esse gordo parece! Esse gordo! Esse gordo é bem semelhante! Eu tenho que admitir! Agora, esse gordo aqui... Aqui, ó! O Neymar tem uma tatuagem do Batman! Curiosamente... Eu estou vestido de Batman! Com homenagem? Não sei, de repente, né? Ele parece o irmão do Harry, mano! O irmão adotivo do Harry... Parece? O tio do Harry? O irmão adotivo do Harry... Irmão pau no pula... Ah, é, né, mano? Parece? Pelo amor de Deus! Parei! Não parece? É você! Pô, papo reto, cara! Sabe o que me pega um pouco? Caralho, essa eu vou falar! Olha só! Olha o marketing! Olha o marketing que eu vou fazer agora! Pô! Até o Neymar me segue e vocês não me seguem no Instagram! Porra! Gostou? Pô, mó galerão aqui, caralho! Tomando o cu! Será que ele me... Roda Ad? Não, aqui é o Roda Ad, pô! Tá maluco! Não sou... Não sou esses caras, não, pô! Não sou esses caras, não! Não sou vagabundo, não! Eu não sou vagabundo! Eu não sou vagabundo! Bom, caralho! Eu nem sei o que eu faço mais, cara! Eu nem sei o que... Cara, eu tô pingando de soar, cara! Eu tô fedendo! Não vou tomar banho de dormir! Dormir fedendo! Dormir fedendo! Te abraçar! E vou ficar te abraçado e fazer... Neymar! Igual o André Henrique! Neymar! O seu sonho está realizado, menino! Vou ficar falando isso à noite! Parei! Ai, caralho, cara! Pelo amor de Jesus Cristo, cara! Tô... Cara, juro, juro! Esses caras vão... Neymar! Parei! Brasil e Argentina! E o Neymar vai fazer um gol! E vai comemorar mostrando a piroca apontada pra esquerda! Porra, ainda bem que o jogo nem aconteceu! Puta que pariu! Dando certo, ó! É! Ele me confidenciou! Ele me confidenciou! Pra direita! Pra esquerda, caralho! O importante é estar apontada! É nesse momento, cara! Que você vê se o cara é bom! Hoje o Mion... No Calderola... A Gretchen entrou e ele segurou a peteca! Eu não consigo! Hoje o Neymar apareceu lá no Calderola! E o que que aconteceu com o Mion? Ele falou... Valeu, Neymar! Tamo junto, irmão! E, ó, o Neymar é garoto propaganda! Cê viu? Eu não consigo! Eu não vi, mano! Caldeirão do Mion agora, gente! Eu vi o Luciano... O... O... O Domingão do Hulk! Eu... É que eu tava viajando! Eu tava viajando, gente! Eu perdi as estribeiras! Ou seja, o Chico Barney falou Que o Caio Casimiro é o futuro da televisão! Porra nenhuma! Porque se acontece uma porra dessa comigo Se eu tô apresentando um Criança Esperança E aparece o Didi Eu choro! E aí acabou o Criança Esperança! Esse é o problema! Eu preciso melhorar essa porra, né, Beatriz? Tem que falar essa porra com o psicólogo! Se aparecer um famoso mais gigantesco... Eu fico... Meu Deus! Juliana Paz! Juliana Paz... Juliana Paz... E o seu marido! E a linda família dela! A Juliana Paz e a linda família dela! Por exemplo... Tô falando um exemplo... Mas... Vejo na cabeça... Não sei nem porquê! Sabia? Caralho! Que cabecinha minha! Juliana... É... Henrique Juliano que eu quis falar! A música! É Henrique Juliano! Desculpa! É Henrique Juliano que eu tava falando! Pelo amor de Deus, cara! É... Ai, cara! É foda, né? É foda, né? Tá vendo? Perdi de novo o jogo! Bom...